Música 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 Materializa a presença As coisas Música 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 Sol, 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 sol Sol, vai pegar Música 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 de coisas, de coisas, de cimento, de sede de folhas, de folhas, doce azul, doce azul, doce seu olhar, doce, doce demais, doce demais, doce demais, doce demais, doce demais, acalme o sangue que ferve, ele ferve, deu 30 pecados em pele, sol vai entrar, pega você sol vai entrar, pega você, 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 sol vai entrar, pega você